Olá a todos, aqui é o professor Marcelo com mais uma dica de inglês, ok? Então, agora vamos ver a aula. Vamos continuar com a nossa conversa de prática, ok? Vamos lá, draw pictures, que é desenhar, fazer desenhos ou desenhar fotos, ok? Vamos lá, draw pictures, vamos lá. I draw pictures. I don't draw pictures. Do you draw pictures? Agora eu vou usar you, que é você ou vocês. You play games every day. Você joga jogos todos os dias. You don't play games every day. Do you play games every day? Agora vamos usar they, ok? Para do exercises, que é fazer exercícios, vamos lá. They do exercises every day. Eles ou elas fazem exercícios todos os dias, vou negar. They don't do exercises every day. Do they do exercises every day? Ok? Have lunch, que é almoçar, vamos lá. Seventeen, have lunch, que é almoçar. Vamos usar she? Lembra que quando eu usar he, she, it com have, vai mudar para has. H-A-S. Vamos lá. She has lunch in the afternoon. Ela almoça à tarde. She has lunch in the afternoon. She doesn't have lunch in the afternoon. Does she have lunch in the afternoon? Eighteen, surf the net. Que é navegar na internet. Vamos lá. We, que é nós. We surf the net every day. Navegamos na internet todos os dias. We surf the net every day. We don't surf the net every day. Do you surf the net every day? Agora, do homework. Nineteen. Dezenóf, do homework. Que é fazer lição de casa, ok? Então, prestem atenção. He does homework every day. Ele faz lição de casa todos os dias. Termina com o verbo, eu acrescento. E-S, ó. He does homework every day. Agora eu vou negar. He doesn't do homework every day. Pergunta. Does he do homework every day? Mas só por que você fala does he do? Porque do é o verbo fazer. Não é um verbo auxiliar. Aqui nesse caso, é um verbo de ação do. Que é o verbo fazer. Lá com o do, do you speak English, aí sim é o verbo auxiliar. Aqui eu separo, tá? Vou construir mais uma frase com do homework pra ficar claro na cabeça de vocês. Vamos lá. You. You do your homework every day. You don't do your homework every day. Do you do your homework every day? Me empolguei tanto que eu até esqueci de colocar as figuras pra vocês. Agora eu só vou ler mais uma vez pra vocês praticarem a pronúncia e os números, ó. 14, draw pictures, 15, play games, 16, do exercises, 17, have lunch, 18, surf the net, 19, do homework. Hi again! Se você gostou desse conteúdo e precisa receber conteúdo de qualidade para os seus estudos, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Uma vez que nosso propósito é ajudar o máximo de pessoas possível, deixe seu comentário e sugestões do que você gostaria de aprender pra que possamos alcançar e ajudar o máximo de pessoas possível, ok? So, thank you so much. See you next video. Bye!